Olá, após tomar posse para o segundo mandato, a presidenta Dilma Rousseff reservou a agenda oficial para receber autoridades estrangeiras. A presidenta Dilma Rousseff teve um encontro com o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quinta-feira, logo após a posse. Em seguida, a reunião foi com Irina Bokova, diretora-geral da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Várias autoridades estrangeiras que vieram para a posse aproveitaram a viagem para marcar audiência com a presidenta Dilma Rousseff. Nesta sexta-feira, a agenda de trabalhos dela começou com o encontro bilateral com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, no Palácio do Planalto. Depois, ela recebeu o primeiro-ministro da Suécia, Stefan Lufvren. A presidenta também se reuniu com o vice-presidente da China, Li Yanxiao. Ainda no Palácio do Planalto, Dilma Rousseff recebeu o presidente da Guiné-Bissau, Mário José Vaz.